E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lojas render, que história é essa que o ativo pode estar gerando a oportunidade de ganho de 6 a 12% em uma semana? Qual é o ponto de entrada? Onde é que eu coloco o meu stop loss? Quais são os alvos ou qual é o alvo dessa operação? A resposta para essas perguntas nesse vídeo não sem antes de eu me apresentar. Fala povo de Deus que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Meu nome é Rodrigo Vieira, eu sou um investidor, eu me torno sócio das principais empresas do Brasil e do mundo através da compra de ações. Esse aqui é o canal O Sócio em Ação e eu preciso de você. Preciso que você me ajude a bater a meta de mil inscritos, então vai lá, se inscreve no canal aí, não vai te custar nada, não vai cair seu dedo, é só você clicar no inscrever-se aí e aproveitar para clicar no sininho de notificações para você ser notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Eu tenho postado vídeos novos todos os dias de segunda a sexta-feira das 7 horas da noite e no domingo de 5 vídeos aí é tranquilo que vocês vão ver eu postando no YouTube. Muito material bom para vocês. Tem duas coisas também que eu preciso muito de vocês que não vai custar nem um centavo, mas que vai ter um valor inestimável para mim, imensurável. Eu preciso que você curta esse vídeo, deixe o seu like, senta o dedo no like, no joinha, curte aí, não vai te custar nada, vai. E também participe da pesquisa, utilize o espaço dos comentários para participar da pesquisa, eu preciso saber de qual cidade ou estado você está assistindo esse vídeo para que eu possa preparar um material direcionado cada vez mais para você e para as suas necessidades, tá bom? Dito tudo isso, eu preciso te lembrar que eu não cobro nem um centavo para produzir todos esses materiais que eu deixo aí livre para vocês no YouTube. No entanto, se você quiser colaborar com o canal, aqui do ladinho tem, colabore com o canal através do Pix pelo QR Code ou pelo e-mail colaboresim.com.com. E eu sempre digo de um real a um milhão, qualquer valor é sempre muito bem-vindo, tá bom? E para me seguir nas mídias sociais, está aqui, ó, arroba o sócio em ação. Disclaimer na tela, vamos começar a falar da danadinha da Lojas Renner. E eu preciso te lembrar que se você quiser receber com antecedência todos os ativos que eu estou estudando e os cinco principais ativos para compor a carteira prevendo o passado das ações, mas link na descrição, é só você me chamar no Telegram pelo link aí e falar assim, eu quero participar do grupo prevendo o passado das ações, eu vou te explicar como funciona. Ou então vai lá no Telegram, na Lupinha, lá e digita atendimento Rodrigo Vieira e fala, Rodrigo, eu quero participar do grupo prevendo o passado das ações. E aí eu vou te explicar como funciona, o que acontece, o que não acontece, quais são os setups, enfim, eu vou te explicar tudo lá, tá? E aí você vai receber com antecedência, porque isso aqui não é de maneira alguma, não estou te indicando para você comprar ou vender qualquer ativo aqui no prevendo o passado das ações. Até porque eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 12 de 2 de 2022, e você está assistindo no dia 20 de 2 de 2022, uma semana depois praticamente. Então já aconteceu essa oportunidade, se é que ela realmente aconteceu. Então, se você quiser saber qual foi o resultado dessa operação aqui, amanhã, segunda-feira, dia 21, live às 9 horas da manhã, eu mostro os resultados que comporam a carteira prevendo o passado das ações. Lembrando, se você quiser participar do grupo de Telegram, link na descrição. Vamos colocar então na tela o gráfico e mostrar para vocês. Então, qual é o ponto de entrada, o que eu analisei, o que eu não analisei? Eu estou olhando para o swing trade, então, meu gráfico principal é o diário, no entanto, eu começo olhando pelo semanal para ver se tem uma confirmação dessa ação. Então, esse aqui é o meu gráfico semanal e esse aqui é o meu gráfico diário, tá? Esse é o principal que nós vamos olhar, tá bom? O diário. Mas o semanal eu vejo aqui que aconteceu o 1, 2, 3 de venda na semana passada. A semana passada não houve o rompimento, mas não discorreu o trade para realizar a operação. E essa semana ela gerou uma oportunidade a partir dos rompimentos de média. Esse candle aqui, esse danado desse candle de sexta-feira, ele rompeu a média móvel de 8, rompeu a média móvel de 30. Isso é um setup que eu utilizo. E aí, a partir de então, eu utilizo esse candle aí 100% para baixo, no caso da venda, que é o que nós vamos operar aqui. E 200% no caso das saídas parciais. Então, eu vou te explicar aqui. Rompeu aqui, região dos 24,86, 24,85, 24,84, eu entro numa venda. Stop loss, onde é que eu posiciono? 26,33, tá? Sairia da operação com prejuízo de 1,47 reais ou 5,91% de prejuízo se ele chegar, voltar e pegar o stop loss. Beleza. Entramos na operação, rompeu essa região. Qual é o alvo? Primeiro alvo, e onde eu costumo sair 100% da operação? R$ 23,39. Nós estamos falando de uma operação que vai gerar 1,47 reais de lucro ou 5,91% de lucro na operação de venda. Esse é o primeiro alvo, tá? Beleza. Segundo alvo, e aí eu preciso te explicar. Você pode operar o segundo alvo, Rodrigo? Dá certo? Também dá certo. Você pode operar, deixar ela um pouquinho mais longa, talvez a operação. Não tem problema. Sairia, nesse primeiro alvo, eu sairia com 50% ou 70% dos ativos. Eu venderia tudo no primeiro alvo. Segundo alvo, vou operar o segundo alvo, vende 70% dos ativos. O que eu faço? Pego o meu stop loss que antes estava aqui nos 26,33 e vou arrastar ele aqui para o meu ponto de entrada, R$ 24,86 no 0x0. Então, 30% dos ativos pode ser que volte lá e da 0x0 eu não tenha lucro nenhum. Mas se eles continuarem, prosseguirem o trade, romper essa região e buscar o segundo alvo, nós estamos falando que o segundo alvo está em R$ 21,92. E o segundo alvo vai gerar, então, uma lucratividade de R$ 2,94 ou 11,82% de rentabilidade nessa operação. Pessoal, operação bem simples. Cuidado, gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, gerenciamento de risco, gerenciamento de risco. Vou repetir isso sempre. Tem que estar batendo o teu setup e tem que estar batendo o teu gerenciamento de risco, senão não opera. Quando é que eu opero essa posição, então? Vou explicar para vocês aqui já, agora. Rompeu, na segunda-feira estou dentro, estou operando, stop loss, os alvos todos já posicionados. Digamos que na segunda-feira não rompeu. Então, veio aqui, segunda-feira e fez isso aqui. Isso aqui chama-se em Sandbar. Então, o rompimento dessa região aqui e o rompimento dessa região aqui é o em Sandbar. Se na terça-feira ele romper o em Sandbar e pegar meu alvo, eu entro na operação e vamos embora, vamos progredir com o trade. Se na terça-feira ele fizer o contrário e tocar meu stop loss, eu não opero. Se na segunda-feira buscar o meu stop loss aqui também, já é um sinal para a gente não operar mais o ativo. Mesmo que ele vá buscar depois, não tem problema, ele deu um sinal para a gente não operar. Se na segunda-feira ele fez o em Sandbar, na terça-feira ele veio e fez outro em Sandbar dentro do em Sandbar anterior, também não opero mais. Na quarta-feira eu já não entro mais na operação, tá bom? Então, é isso que eu faço, é isso que eu opero. Amanhã, às 9 horas da manhã, você terá a oportunidade de ver se deu bom ou se deu ruim, se deu lucro ou se não deu, na live que eu vou postar. Vou fazer uma live em segunda-feira, 9 horas da manhã. Espero você lá para ver o resultado da carteira semanal, prevendo o passado das ações. Pessoal, espero que essa semana seja uma semana rentável para vocês, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, que vocês possam ser prósperos aí. Deus abençoe, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, lembre-se de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha, comenta, colabore com o canal se você quiser e me segue nas mídias sociais aí, arroba o Sócio em Ação. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.